Tô numa loja aqui maravilhosa, depois eu vou postar lá no Instagram pra vocês, tá? Aqui, Alto Luxo, é uma loja muito modernista pro meu gosto, coisa linda, muito fashionista, essa é a palavra correta, uma loja organizada, tá vendo? Os clientes estão aqui levando, feliz da vida, uma loja bem fashionista mesmo, bem moderna, dá uma olhada, olha essas roupas, bem diferentona, como você chama amiga? A Joyce é proprietária? Tá, mas o proprietário não tá, mas a Joyce responde, ela atende muito bem, mas simpaticíssima, então aqui, na rua 8, outro setor, é amarelo ou Joyce? Setor amarelo? Setor azul, na rua 8, setor azul, tá tudo aqui, ó, não tá focando bem, mas o Instagram vou postar pra vocês, tudo seu isso aqui, Joyce? Olha isso aqui, olha, 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 olha essa roupa, meu Deus, olha que moderno, olha o design disso aqui, pra quantas camisetas, Joyce? Elas saem 30, 25 da tacada, mas é luxo, é tudo cheio de, de negocinho lindo. Gostaram? Olha aqui o diferencial, ó, é o design da roupa, ó. Você tá levando, amigo? Você tá com cara de ser bem moderninho, hein? Adorei, 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 é isso mesmo. O meu filho tá mais minimalista, que é tudo liso agora. Olha, gente, adorei essa loja, muito chique, ó lá, alto luxo, não tem concorrência, eu sabia que você tava por aqui ainda. Olha lá, Joyce, aqui, ó, vendedora simpaticispa maravilhosa. Você tá em Minas? E ela aqui, ó, vou encerrar aqui, daqui a pouco eu volto com vocês, que eu vou fazer meus outros parceiros aí. É melhorar essa mulher. Até daqui a pouco.